Como solicitado para comparecer a rua 13, bairro Jardim Sul, Jardim Sul 3, onde segundo testemunhas havia tido um atropelamento de uma criança de 9 anos. As iniciais FMN, no momento que a guarnição chegou no local, a criança se encontrava sentada no passeio, no meio fio, apresentando várias escoriações, inclusive na face. O corte na boca e nesse momento a guarnição já imobilizou a criança e nós a conduzimos para o pronto-socorro. Qual o estado da criança? O estado dela estava estável, aparentemente o primeiro atendimento, ela estava consciente e segundo informações da mãe da criança, FMN, FMNG, os dois estavam caminhando na rua e foram surpreendidos por um motoqueiro, que acabou atropelando a criança e evadiu do local sem prestar socorro. Então, vamos lá, vamos lá.